Música 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 Por isso que eu estou sendo a melhor aqui Música 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 Não, é porque João é mãe de Deus, velho. Ele não vai falar. Quando alguém está fazendo isso, ele chega. Tá, João não vai. Ai, 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 ai. Mentira, tem que ir. Eu sou querido. Não é nada dela. Não, eu sou de Nossity. Não, eu sou de Nossity. Mas eu sou inocente. O que é? Eu sou inocente. Pum. É ele. Que? Pum, você ia me pegar por trás. Pera aí, gente. Eu vou dar um respão aqui. Só pra poder um negócio aqui consertar. O negócio aqui é a boa. Vou jogar faca em todo lugar. Achei, achei. Merda. Merda. Ah, que raiva. Eu perco tudo, Arfi. Você tá rogando, hein? Você tá rogando. Pô, eu só não quero ser assassino, pô. Eu te assassino uma bosta, gente. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Vai se fer... Eu ganhei. 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 Temos gêmeos! Ai meu Deus! Que chato, porque sempre sou eu? Merda! Fiquei chato, pô, eu só não quero ser assassino no jogo. Inocente o xerife, 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 inocente o xerife. Inocente o xerife, 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 Eu tô escondido. Ninguém me acha. Eu vou vencer por tempo. Espero que eu vença por tempo. Espero. Ô, Pell. Onde é que tá a tua arma? Onde é que tá a tua arma? Por favor, me diz. Quê? Sério, eu tô indo. Eu não sei. Eu vou procurar. Ô, meu Deus. Eu tô com medo de Clara. Ai, meu Deus. Socorro! Não. Eu tô só até peso nenhum. Por que? Calma. Eu era um cara muito bonito. Ah, é seu. Eu sou inocente. Ah, é Piu, é Piu, é Piu, é Piu. É Piu, socorro, socorro, socorro. É Piu, ele está na sala que tem um elevador. 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 Ele está chegando e ele está chegando. Não. Eu não estou preparado. Cuidado. Ele está chegando e ele está chegando. Ele está muito perto. Vai, Pio Vai Ele tá na porta Ele tá no meio, ele tá no meio Atira no meio, porque ele tá perto Ah, desistiu Foi pra sala que tem os elevadores Voltou Tá indo pro meio, tá indo pro meio Cuidado Atira Droga Você só vai por perto, né, véi Aí também não dá Que raiva de você Olha, eu quero Eu quero pelo menos vencer uma Eu quero pelo menos vencer uma Eu quero vencer uma Eu não consigo vencer Nenhuma Aqui Isso Isso aqui Pato maloqueiro O patão O patão O barranqueiro Assi Quem é o Quem é o assassino? Fala a verdade Por favor Clara Ah, então é você, Peu O problema é que ninguém sabe quem é quem É Miguel, você é de camisa de quem? Peraí Qual a coisa, Misa? É porque eu quero que... Ai, meu Deus É você, Peu Quem é aqui? Quem é aqui? Você tá me vendo? Cuidado! Peu, cadê você? Ai, meu Deus Venha Tenha coragem Passa pela porta Pou Me matou! Que? Ele é muito chato Que raiva Sim Essa é a última partida do vídeo Pô, velho Vai se ferrar Vai se ferrar Vai se xingar Que ele tá ainda solto É a última Ai, meu Deus Pela Aí, do que ele é? É a última partida do vídeo E aí? É a última partida do vídeo Ai, meu Deus Para trás Meu Deus É a última partida do vídeo E aí? Eu tô com o cabelo escuro Se alguém morreu, já tô atento pra pegar a arma Eu tô em um lugar super escondido e que ninguém vai me achar Se alguém me achar aqui Todo mundo fica do meu lado Todo mundo fica do meu lado Todo mundo fica do meu lado, por favor Muito obrigado por ter assistido até aqui Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho Fazer todas as notificações E comprar os livros, fazer tudo que vocês conhecem E tchau Até o próximo vídeo E aí 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 E aí